Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nós temos aqui um salão. Nós pedimos todos os adultos e filhos, e filhos, e filhos. E aí você está indo pra cá. Está indo pra cá. Sou que está indo pra cá. A minha roupa, minha roupa e minha roupa, ela faz uma roupa, ela faz uma roupa. Olha! Você está indo pra cá. Você vai ficar bem? Você vai ficar bem, então? Então, você vai ficar bem? O, a gente vai dar um pedaço. O que você vai dar um pedaço? O que você vai dar um pedaço? O que você vai dar um pedaço? Ok, vamos colocar um pedaço. E você vai dar um pedaço, certo? Vamos fazer um pedaço naquilo da Dídua Moração. Vamos? Sim! O que você vai dar um pedaço naquilo da Dídua Moração. Na verdade, acontece na Ura, 10-year-feita a acção de Moração para você não vai dar um pedaço. Aqui, hoje, os empolgadores de fábrica do Moração de Moração de Moração. O que você vai dar um pedaço naquilo da Cropaço. Nós, como dizemos, não profissionais, nós somos amadores. Nós temos uma ideia de fazer uma amadores de apresentação. E, aqui, sim, uma organizada sobre o meu pedaço para os filhos para crianças, para os filhos, para os filhos, para os filhos para os filhos. Assim a mesma espécie.